Tá doido, gurizada. Começou o carregamento dos guris. Tu é doido, moço. Meu carro tá no grau, né? Tu é doido. Vai dar seis, seis e sete. Cantoneira não, vai dar meia carga de sete lá atrás, certo? Porque vai os dois modelos de caixa, né? Não vai só dessa aqui. Vai daquela outra baixinha, mais baixinha. Cê tá doido. Vai ficar topa, carrada. Cê tá doido. Será que tem uma meia-noite eu saio daqui? Vai ficar bem confortável, né? Cê tá doido. Vai, vai, vai. Enfim, acha a frente no chão, né? Tu é doido. Vai fazer o quê, né? Não, é o que faz. Os guris. Os guris não têm preguiça. Vamos dar, né? Chama. Vou passar no posto ali, abastecer. Tomar banho, eu tomei banho numa pousadinha aqui, peguei uma pousadinha de tarde ali. Sessenta pílulas pousadinha pra dormir no ar-condicionado. Tu é louco. Dormi a tarde toda. Acordei era cinco e meia da tarde. Tu é doido. Aí, tomei um banhão lá. Agora é só abastecer já por mim. Depois eu carregar aqui, abastecer e marcha. Só dala, hein? Cê tá doido. Agora que eu reparei, ó. Esse maior é mais baixo que a gabina, cara. Eu não tinha reparado nisso ainda. Maior é bem baixinho, ó. Que loucura, né? Teria que ser mais ou menos uma meia caixa, mas eu teria que pegar a meia caixa daquela outra. Meia caixa não, mas a pontinha da caixa daquela outra lá. Lá assim eu teria que pegar uma molhada. 30 centímetros a mais teria que ser. Olha lá. Nunca tinha reparado nisso, que loucura. Que doideira. Olha lá, gurizada. Cê tá doido, cê. Carro carregado. E aí, assim, né? Pareta, né? O devidamente é show, né, cê? Aí, ó. É só parar lá no Chapadão, lá, pra abastecer. Os guris já tão alimentadinho. Só dala, né? Pesar, tem que pesar. Não posso esquecer. Cê tá doido, cê. Ih! Vamos arrojar o carão! Meu Deus! Cê tá doido, cê. Cê tá doido, cê. Olha o bebeiro. Frutas de carne. Será que dá um cardinho? Acho que não. Vamos dar. Vamos dar. Vai lá no Chapadão, abastecer. E tudo de bom, né? Arrochar o carro. Arrochar o carro. Eu acho que tá dando uns 20 mil quilos essa barrada. Meiozinho, na frente, chegaram a fazer bochecha, cara. Meu Deus do céu. Que loucura, patrinha. Deus abençoar o carro. Deus abençoa os guris. Vamos dar, ali. Eu não vou parar de assinar o arminho. Tu é doido. Eu não vou parar de assinar o carro. 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 Chega, velho! Vamos dar, ele quebrou a mola atrás do outro, meu Deus. Tô com uma carrada também ainda envolvida. Maravilhadinho, meu Deus. Você tá doido, senhor? Uma pegadinha sem cuidar, né? Ah, não, aqui já tava quebrado. Ih, o bebê tinha colado esse pedacinho aqui. Pegar só o resto dele, né? Que loucura! Ai, 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 caralho! Ih, carro doido! Numa roça não carrega esse caminhão aqui, cara! Tu é doido, moço! Não carrega mesmo! Sem extensão, olha! Muito pesado, né? Deu 18 mil quilos a carga! Cê tá doido, senhor! 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 Cê tá doido, né? Bom, lá em Ex Then, Tomei aqui passando em bitira, já! A. Olha! Aqui pelo Iacaté. Pai mais. Aqui nesse lugar que eu estou passando aqui ó. Depois lá de Brumado Brumado eu tinha passado esse dia ainda Cabicuda lá, carreguei Maracujá e Coisarada Mas aqui, ó De Brumado, aqui pra Guanambi É, de Brumado Pra Montes Claros, no caso, né Nesse trechinho aqui, ó Que pega Brumado, pega Imitira ali, pega Catisté Guanambi, Espinosa Pindaí, Mato Verde Nossa Senhora ali Pajeru Janaúba, Jaíba Jaíba não, né, Janaúba Aqui nesse trecho aqui fazia Olha, fazia mais de cinco anos Que eu não passava aqui Tu é doido, eu até botei no GPS Pra ver, né, e o GPS não mandou Por aqui, tipo, ele não mandou Em Guanambi, lá Na divisa Fui em Catisté Guanambi, que nem eu tô fazendo aqui Ir lá pegar Espinosa, Urandi Tipo, ele não mandou nessa auto Ele mandou ir por As carmas, esqueci o nome do lugar lá Eu já fiz entrega lá Por onde ele mandou Lá, olha Deus livre, meu river Tem um mais Mais lardo que eu aqui Sempre tem o mais lardo Que o cara Irmãos, pensa no caminhão Esse aqui que tá ruim De fazer curva Não é que tá ruim, né É pesado também, né Cachari Pesado Daí o molete dele Não é muito reforçado, né É molengão Nossa senhora do céu Pra entrar na curva aí O cara tem que entrar ligado Aqui, olha É muito molengão Ainda mais aqui Que faz mais de 5 anos Que não passa aqui Não me lembro das curvas Não me lembro de quebrar rola Não me lembro de nada Temo ruim de freio Temo ruim de tudo Andar pesado é ruim por causa disso Mas vamos bem de boa, né Temos sem pressa Só pra sexta mesmo Pra quinta-feira Não tem nem um pouco Então Vamos bem de boa Acho que eu vou chegar Por Montes Claros Lá às 3 horas 3 horas da tarde Opa Morta, tio Caragoso Vou chegar lá Por Montes Claros Meio dia Por aí Tá doido Que loucura O cara vai passando Assim por lugar Assim tipo aqui, ó O cara vai se lembrando, né Quando trabalhava no Bento Passava muito aqui, né Nossa senhora do céu Toda semana passava aqui Vende um caldinho de cana Aqui de manhã cedo, ó Cafézinho Vai dar nada Sentado aí Vamos dar, né Pegar um total É de média, né 18 mil quilos S specific um gram Fortue 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 aff itu